Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Vocês conseguem escutar lá atrás? Tá bom. Vamos, tem um PDF aí. Então, é... Quando eu recebi o convite para falar para vocês aqui nas jornadas, eu pensei que seria oportuno fazer uma apresentação sobre um dos maiores matemáticos que já existiram, Henri Poincaré. E a razão especial é que em 2012 nós assinalamos o centenário do falecimento de Poincaré. Ele faleceu em 1912. Poincaré foi considerado por muitos como o último sábio, o último pessoa que não era apenas matemático, ele foi... Bom, eu vou falar daqui a pouco uma porção de coisas que ele foi. É o último pessoa que teve uma visão completa de toda a matemática e, de fato, contribuiu para praticamente todas as áreas da matemática. Então, eu vou começar por dizer um pouquinho, falar um pouco sobre quem foi a pessoa e o profissional e o cientista Poincaré. E depois, de todo o espectro de coisas que o Poincaré fez, que eu vou esboçar muito rapidamente no início, eu vou escolher, totalmente ao acaso, a minha área de pesquisa, sistemas dinâmicos, da qual ele foi o fundador. Então, vou explicar algumas das coisas que ele fez, que deram origem à área de sistemas dinâmicos e uma parte importante da contribuição dele foi motivada pelo estudo do sistema solar, o estudo da mecânica celeste. Então, essa será a terceira parte da apresentação. E no finzinho, só uma transparência, eu dou algumas informações para quem quiser saber mais sobre o Poincaré, sobre o trabalho dele, eu vou apontar algumas referências. Então, esse é o personagem, Henri Poincaré, o nome completo é Júlio Henri Poincaré. Ele nasceu em 1854, faleceu em 1912, como eu já mencionei. Essa é uma das fotos do Poincaré relativamente jovem. Eu tenho uma outra foto aqui que eu quero mostrar para vocês, que não é parte da apresentação. Para aproveitar para fazer propaganda, uma homenagem que vai ser feita em dezembro à Poincaré, na Bienal de Matemática. Esse é o cartaz que anuncia um ciclo de palestras que vai ter lugar em Campinas, na Unicamp, durante a Bienal de Matemática da SBM. E aí vocês têm uma foto mais conhecida do Poincaré, já com mais idade. E o ciclo de palestras vai incluir, são três palestras, uma que eu vou dar e duas outras focando na conjectura de Poincaré e na contribuição de Poincaré na área de filosofia, filosofia da ciência e divulgação da ciência. Ok, vamos fechar isso aqui, voltar à apresentação. O que o Poincaré fez? Bom, em primeiro lugar, ele contribuiu para praticamente todas as áreas da matemática. Ele não foi geômetra, não foi algebrista, não foi topólogo. De fato, ele fundou a topologia. Ele se chamava geômetra, mas na linguagem de Poincaré, geômetra era sinônimo de matemática. Ele fundou diversas novas disciplinas da matemática, em particular, sistemas dinâmicos, como eu já mencionei, topologia algébrica, a teoria das funções automórfas, que lamentavelmente eu não vou ter tempo de falar. O trabalho dele que abriu o caminho para a teoria das funções de várias variáveis complexas, que é um tema importantíssimo da pesquisa atual, para a teoria das expansões assintóticas ou desenvolvimentos assintóticos. Ele revolucionou completamente a mecânica celeste, e disso eu vou falar um pouquinho, e no processo descobriu aquilo que hoje em dia é chamado a teoria do caos. Ele se interessou por astronomia de verdade, ele estudou o equilíbrio de planetas, tem um artigo em que ele propõe o modelo para a formação de estrelas duplas, um outro artigo em que ele descreve a dinâmica do elétron. Pouco que as pessoas sabem, mas ele é um dos fundadores da teoria da relatividade de Einstein. De fato, ele precedeu Einstein na formulação da teoria, de parte da teoria da relatividade, restrita, embora a fundamentação física do Poincaré não fosse tão boa quanto a de Einstein, mas é muito injusto que o nome de Poincaré tenha desaparecido completamente. De fato, ele precedeu Einstein nessa teoria. E chegou, quando eu digo precedeu, inclusive em profundidade, ele entendeu, por exemplo, que a teoria da relatividade teria implicações no movimento dos planetas, e fez contas para tentar explicar aquilo que os astrônomos chamam de um deslocamento do periélio de mercúrio, e encontrou que a teoria explicaria metade do erro que era observado nesse movimento. De fato, para explicar completamente esse fenômeno, foi necessária a teoria da relatividade generalizada de Einstein, que veio dez anos depois. Ele influenciou a física, o desenvolvimento da física do tempo dele, que é um momento muito criativo para a física, com a mecânica quântica começando a aparecer, participando em debates. Era um professor excepcional, os alunos adoravam, ensinou em várias escolas diversos temas, sempre na vanguarda da matemática e da física, e os cursos dele ajudaram a comunidade científica a aceitar a teoria dos gases de Boltzmann, o eletromagnetismo de Maxwell, e a teoria da relatividade, a contribuição do Lawrence para a teoria da relatividade. Tinha uma atuação cívica fora do comum, ele foi várias vezes chamado como consultor e como perito do governo e da justiça, em particular, ele teve uma grande atuação num processo famoso, o processo Dreyfus, que agitou a sociedade francesa durante 20 anos, um processo de acusação de traição contra um oficial do exército, com implicações raciais, e foi, de fato, dominou a cena política francesa durante 20 anos, esse processo, e Poincaré esteve no centro. Participou e publicou obras sobre filosofia da ciência, esse texto que está aqui, esse livro, A Ciência e a Hipótese, foi o primeiro texto de Poincaré que eu li, quando eu fazia faculdade. É um livro que ele publicou em 1902, no qual ele diz, por exemplo, que não existe a noção de espaço absoluto, não existe a noção de tempo absoluto. 1902 é três anos antes do artigo de Einstein sobre a teoria da relatividade. As principais axiomas da teoria da relatividade estão nesse texto. É um livro de divulgação da ciência, mas é um livro sério, não é fácil. Eu era aluno de graduação e li, mas não li com grande facilidade, é um texto profundo. Vendeu, na primeira edição, 16 mil exemplares na França. E era o tipo do livro que... 16 mil é muita coisa para algo que não seja um romance. Para um texto dessa natureza é excepcional. E era um livro que era conversado nos parques, nas rodas sociais na França, para estudar uma ideia da penetração que Poincaré alcançou, também como divulgador da ciência junto à sociedade. Um pouquinho de biografia de Poincaré. Nasceu em uma cidade de Nancy, em 1954, de uma família bem, o pai dele era decano da faculdade de medicina. Para dar uma ideia da importância da família, seis anos depois, nasce um primo chamado Raymond Poincaré, que foi... veio a ser cinco vezes primeiro-ministro da França e foi o presidente da República da França durante sete anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Era a grande figura da política francesa da época. Poincaré foi extremamente bem sucedido no sistema francês de seleção, primeiro colocado no vestibular da Ecole Polytechnique, que é uma coisa que você coloca no seu currículo e você não tira mais. Ele acabou fazendo também a Escola de Minas, terminando a graduação em 1876, se empregou como engenheiro de Minas, fez o doutorado em matemática e no ano de 1879 também foi contratado como professor na Universidade de Cannes. Casou dois anos depois, teve quatro filhos. Nesse mesmo ano, em 1881, se tornou professor na Universidade de Paris, a Sorbonne, onde ensinou diversas matérias. E, a partir de 1883, dois anos depois, acumulou com o cargo de professor na Ecole Polytechnique, outra das grandes escolas francesas mais prestigiadas. Ele permaneceu na Sorbonne até a morte, ele acumulou essas funções, e, em 1902, ensinou na Escola Profissional de Correios e Telégrafos da França, onde aplicou os trabalhos dele à Telegrafia Sem Fio. Estou contando isso aqui para dar uma ideia da amplitude do conhecimento e da atuação do personagem. Foi eleito mesmo da Academia de Ciências e do Bureau de Longitude. O Bureau de Longitude é um centro de pesquisa que existe em Paris, foi criado por Napoleão para resolver o problema das longitudes. Esse problema acabou sendo resolvido pelos ingleses. Era o maior problema científico da época. Como é que você, num navio, sabe onde você está? Como é que mede a longitude? A latitude é fácil, a longitude é um problema completamente diferente. Isso motivou a criação desse instituto, que é um centro de pesquisa em astronomia e vários tópicos relacionados. Uma coisa que hoje em dia seria impensável, porque a Rei foi presidente da Sociedade Francesa das Matemáticas e da Sociedade Francesa de Física. E também presidiu o Bureau de Longitude por três vezes. Quando explodiu o processo Dreyfus, juntamente com intelectuais desse porte aqui, Lissola, Anatole France, etc., ele assumiu a posição pública em defesa do acusado, o capitão Dreyfus, o qual, depois de ter passado cinco anos no exílio na Guiana, acabou sendo inocentado, reintegrado ao exército francês e, de fato, combateu na Primeira Guerra Mundial. O Conquerê morreu em Paris em 1912, em 17 de julho de 1912, essa é a data que nós estamos assinalando aqui. E várias instituições na França têm o nome dele em homenagem, em particular, a Universidade de Nancy, a cidade onde ele nasceu, e também o Liceu de Nancy, onde ele estudou, passou a homenageá-lo com o nome. A editora francesa, Gauthier Villar, publicou as obras científicas de Conquerê. Não são as obras completas, são as obras. É uma coleção de dez volumes e eu listei aqui os temas para vocês terem uma ideia da amplitude com que Conquerê contribuiu. São trabalhos de pesquisa originais em todas essas áreas. Aqui está a relatividade, está o eletromagnetismo. Esses três primeiros volumes são dedicados de uma forma de outra às equações diferenciais, com um tema importante para Conquerê. E, enfim, vocês veem aqui, por exemplo, em Geodesia, estão os relatórios que ele escreveu quando foi encarregado pelo governo francês de medir o Equador. importante para várias questões, inclusive a definição do metro. E, enfim, ele foi o coordenador da equipe francesa que mediu o cumprimento do Equador. Mas isso, como eu falei, não é obra completa, tem vários livros, vários textos, os cursos dele eram cuidadosamente escritos e redigidos e publicados, o que assegurou ampla divulgação e isso aqui estão incluídos vários desses cursos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que ele fez que conduziu à criação da área de sistemas dinâmicos. E tudo começa com a teoria das equações diferenciais. Não sei se vocês já fizeram um curso de equações diferenciais. Tipicamente, o primeiro curso de equações diferenciais que a gente aprende é um curso de uma utilidade muito duvidosa, porque é um curso como era feito antes de Poincaré. Antes de Poincaré, você pegava uma equação diferencial e tentava resolver, encontrar a solução da equação. Isso tem dois problemas. O primeiro é que a esmagadora maioria das equações diferenciais não pode ser resolvida. De fato, existe uma teoria parecida com a teoria de Galois que caracteriza quais são as equações diferenciais que podem ser resolvidas. Resolvidas, o que eu quero dizer é as suas soluções serem escritas explicitamente em uma expressão analítica. Isso é raríssimo. Você pode até caracterizar e é raríssimo. O que existe que é ensinado nos cursos são receitas avulsas para você aplicar quando der para aplicar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, em alguns casos que você consegue fazer isso, você termina com uma forma desse tamanho que você olha para a fórmula e não diz nada para você sobre o que a solução faz. A solução é periódica, não é periódica, vai para infinito, não vai para infinito. Esse tipo de coisas você normalmente não consegue extrair da expressão analítica. Na época de Pão Carré já era feito um pouco mais, já havia um rodimento de teoria local que é a teoria que estuda o comportamento das soluções de uma equação diferencial próxima de um ponto estacionário. O ponto estacionário é um ponto X tal que f de X igual a zero. A curva constante igual a esse ponto é uma solução da equação diferencial e existe uma coisa chamada teoria local que estuda soluções próximas que já tinha algum desenvolvimento na época. O próprio Pão Carré trabalhou nisso na teoria local na tese dele. mas Pão Carré queria muito mais ele sabia que a maioria das equações não pode ser resolvida sabia que quando você tem um problema fenômeno físico que você quer modelar usando uma equação diferencial você quer saber coisas globais quer saber por exemplo o que vai acontecer com o sistema. Um exemplo que todo mundo tem experiência se eu considerar um pêndulo e eu agitar um pouco o pêndulo e deixar ele se deslocar se balançando o que vai acontecer? Vocês nunca olharam um pêndulo? Bom, se o pêndulo for bom com um pouco atrito e tal Galileu percebeu assistindo a missa que ele vai oscilar de forma isócrona quer dizer as oscilações duram todas ao mesmo tempo mas todo pêndulo tem algum atrito então vai acabando perdendo energia e parando é esse tipo de coisas que você quer saber para isso você não precisa saber a fórmula da solução da equação diferencial que descreve o pêndulo que é uma função razoavelmente complicada mas é uma função elítica para isso você não precisa saber a fórmula para obter informação do tipo qualitativo como essa vai parar vai acabar parando e é isso que Poincaré parece uma obviedade mas foi uma revolução Poincaré defendeu que não é nem possível nem muito relevante tentar resolver a equação diferencial nesse sentido encontrar a fórmula porque a fórmula pode ser muito difícil de obter pode ser impossível de obter pode ser muito complicado e pode ser pouco útil para não dizer inútil o que ele falou é que nós temos que focar em descrever qualitativamente o comportamento das soluções sem tentar calcular as soluções bom é claro que é mais fácil dizer isso do que fazer então ele passou a ação fazendo esse trabalho dele em 1881 memória sobre as curvas definidas por equação diferencial fornece muitas ferramentas para esse efeito vou dar um exemplo aqui que eu acho espetacular existem se vocês considerarem equações diferenciais com duas variáveis no plano porque eu estava interessado no caso em que esse lado aqui P e Q são polinômios existem três tipos principais de pontos estacionários esse aqui não sei se dá para ver todas as soluções esse é um ponto estacionário quer dizer está parado e as soluções próximas todas convergem para é um atrator todas convergem para o ponto estacionário isso aqui é chamado de sela você tem soluções que convergem para o ponto estacionário e soluções que se afastam isso é chamado de foco todas as soluções no caso que convergem para o ponto estacionário mas fazem isso de forma espiral então elas tem nomes isso aqui é chamado de nó isso é chamado de sela isso é chamado de foco são os três tipos principais de pontos estacionários o que o Pancarré descobriu descobriu que se for contar o número de nós subtrair o número de células e somar o número de focos independentemente de quem é o P e o Q para qualquer equação diferencial a soma dá 2 eu tenho certeza que vocês já viram uma fórmula parecida a essa em algum lugar não vê o que isso lembra vértices menos arestas mais faces igual a 2 essa é a fórmula de Euler então o Pancarré mostrou que todo e para isso você não precisa resolver a equação toda a equação diferencial está sujeita a uma condição que tem que ver que é do tipo da fórmula de Euler esse teorema é atualmente chamado teorema do Pancarré Hopf porque 30 ou 40 anos depois o matemático alemão Heinz Hopf generalizou ele vale para qualquer equação diferencial qualquer campo de vetores em qualquer variedade a fórmula não dá igual a 2 qualquer variedade qualquer dimensão não dá igual a 2 dá igual a um número que se chama característica de Euler da variedade que quem definiu foi Pancarré isso é parte da construção da topologia algébrica a cada variedade está associado um número inteiro chamado característica de Euler e todo o campo de vetores está obrigado a respeitar a característica de Euler por meio de uma forma parecida com essa no processo de estudar esse tipo de coisas você é levado a pensar nesse outro tipo de ponto estacionário um ponto estacionário tal que todas as soluções em volta são periódicas ficam rodando isso aqui é chamado um centro Pancarré sabia que esse tipo de ponto estacionário é raro ele não é um dos três principais é raro de ser obtido e perguntou quais são os campos de vetores ele também sabia que é um tipo de ponto de estacionário importante no estudo dos sistemas mecânicos os sistemas que tem conservação de energia daí ter formulado essa pergunta que é chamada problema do centro quais campos conservativos vetores quais equações diferenciais tem esse tipo de configuração isso é um problema que está é tema de pesquisa hoje em dia o problema do centro de Pancarré existe um teorema clássico iniciado por Pancarré ele há por 9 que dá uma condição necessária suficiente mas ainda há ainda é um tema importante de pesquisa responder essa pergunta de Pancarré se vocês fizerem um curso de equações diferenciais bem estruturado com uma introdução aos sistemas dinâmicos o curso vai terminar com esse teorema o teorema de Pancarré é Bendixson que é um teorema de sonho dentro daquela perspectiva que eu dei há pouco de que o que nos interessa é saber o que vai acontecer com as soluções é saber qualitativamente como é que as soluções se comportam e não resolvê-los olha o que diz o teorema você pega qualquer equação diferencial com duas variáveis dado um ponto x e y você considera a solução que passa por esse ponto e pergunta onde que ela acumula esse lugar onde ela acumula se chama conjunto de pontos de acumulação se chama ômega de x e y é o destino da solução que passa por x e y o teorema diz que só existem três possibilidades ou esse ômega de x e y é um único ponto é um ponto de equilíbrio ou é uma solução periódica da equação x e y está aqui e ele acumula numa solução fechada uma solução periódica é a segunda possibilidade ou é um grafo um grafo é um conjunto formado por um certo número de pontos singulares de pontos estacionários mais trajetórias que ligam esses pontos não importa muito o que é o que importa é que o teorema diz que só há três possíveis destinos para a trajetória ele é chamado de teorema de Ponca-Rey Bendixson porque ele foi provado por Ponca-Rey nessa forma e foi generalizado por um matemático sueco Bendixson alguns anos depois a principal diferença é que Ponca-Rey supunha que P e que são polinômios e ele trata o caso geral infelizmente esse teorema só vale para duas variáveis não existe nada parecido com ele para equações diferenciais com mais do que duas variáveis mas é um exemplo muito claro do tipo de resultado que a gente pode sonhar em ter em teoria qualitativa das equações diferenciais esse segundo caso aqui é famoso por outra razão essa segunda possibilidade essa aqui quando você tem que as soluções se acumulam em uma solução periódica como essa a solução periódica é chamada ciclo limite por razões óbvias um ciclo limite e existe um problema famoso ah sim desculpe como é que é provado o teorema de Ponca-Rey Bendixson o teorema como esse é provado em uma página usando duas ideias a primeira ideia eu acho que todo mundo conhece o teorema da curva fechada de Jordan o que é que diz o teorema da curva fechada de Jordan todo mundo conhece não diz o seguinte desenha no plano uma curva fechada simples quer dizer que ela não se auto-intersecta uma curva fechada tá teorema essa curva separa o plano em duas partes a parte de dentro e a parte de fora e o óbvio a prova do teorema da curva fechada de Jordan não é trivial é um teorema profundo mas o enunciado é intuitivamente óbvio uma curva no plano separa o plano em duas componentes conexas a de dentro e a de fora é claro que é um teorema do plano no espaço uma curva não separa coisa nenhuma existe uma generalização para a dimensão maior do tema da curva fechada de Jordan e a outra a outra ideia que é usada na demonstração do teorema é essa noção de transformação de Poin-Carré que é uma ideia uma pequena ideia genial de Poin-Carré para tratar equações diferenciais ele sugere o seguinte consideremos uma curva transversal às soluções e dada uma solução da equação diferencial no lugar de tentar entender a solução diretamente a gente tenta entender a sequência dos pontos onde essa solução corta a nossa transversal a nossa seção transversal isso aqui não sei se impressiona vocês essa ideia a mim não impressionou a primeira vez que eu vi mas isso é uma ideia brilhante que permite reduzir o estudo de equações diferenciais ao estudo de transformações no caso aqui é a transformação que a cada retorno a cada ponto associa o ponto seguinte transformação da seção transversal nela mesma então eu estava dizendo e com isso aqui você demonstra não estou dizendo que a demonstração seja óbvia mas são as duas únicas ideias que são usadas para demonstrar o teorema de Poin-Carré-Bendix estava dizendo que a noção de ciclos limites é uma noção famosa por causa desse problema não sei se vocês sabem que no ano de 1900 Hilbert Davi Hilbert matemática alemão propôs no Congresso Internacional de Matemáticos de 1900 uma lista de 23 problemas que ele considerava que seriam que iriam influenciar a matemática ao longo do século XX no ano de 1900 e a profecia dele deu certo porque a partir do momento que ele colocou a lista dos 23 problemas eles se tornaram famosos e influenciaram o desenvolvimento da matemática ao longo do século XX alguns dos problemas eram a resposta era falsa outros a grande maioria já foram resolvidos um ou outro não fazia muito sentido a posteriori se verificou que não fazia muito sentido daqueles que faziam sentido e a resposta é provavelmente verdadeira o mais difícil é o 16º problema na lista de Hilbert um problema que continua essencialmente em aberto e a formulação é a seguinte se você tem uma equação diferencial polinomial com duas variáveis qual é o número máximo de ciclos limites que essa equação pode ter Poincaré e Hilbert não eram particularmente amigos os fortes indícios de que pelo contrário tentativas de Hilbert para sabotar a Poincaré mas esse esse problema aqui é um tributo a Poincaré porque ele tinha iniciado esse tópico e a única coisa que nós sabemos hoje em dia é que o número máximo de ciclos limites de um campo de vetores polinomial de grau D é finito mas não existe estimativa nenhuma estimativa de qual é esse número quando eu digo que não existe nenhuma estimativa quer dizer que a prova de que é finita é por contradição não dá nenhuma informação sobre qual possa ser o número máximo de ciclos limites bom agora vou passar a falar sobre mecânica celeste e a razão é que como eu já mencionei antes muito do trabalho de Poincaré que conduziu que influenciou a criação de sistemas dinâmicos teve que ver com problemas da mecânica celeste então o problema é o seguinte deixa eu explicar qual é a situação no final do século XIX qual era a situação da mecânica celeste todo mundo já ouviu falar da lei de gravitação de Newton todo mundo já ouviu falar de Kepler e todo mundo sabe que Newton deduziu matematicamente a partir da lei da gravitação de Newton o modelo de Kepler ele provou que se a lei de gravitação vale então os planetas se deslocam em órbitas elíticas em torno do Sol se movem em órbitas elíticas em torno do Sol só que o próprio Newton sabia que isso era uma aproximação o modelo de Kepler só é verdadeiro se nós esquecermos que os planetas também interferem entre si não é só a gravitação do Sol que atua sobre os planetas tem também a ação gravitacional dos planetas uns sobre os outros se você ignorar isso tem um modelo Kepleriano mas isso leva a erros evidentemente então o que a geração seguinte de astrônomos tentou fazer foi levar em conta essas influências primeiro caso o primeiro suspeito é Júpiter o maior planeta do lado dele tem Saturno tem Marte qual é a influência que Júpiter exerce sobre eles ainda fazendo de conta que os demais não exercem influência sobre Júpiter numa próxima aproximação seguinte você vai tentar ver como é que Saturno influencia Júpiter sabendo que Júpiter influencia Saturno e você vai acrescentando termos sucessivos na sua aproximação são termos pequenos porque no final das contas a massa dos planetas é quase zero se você comparar com a massa do Sol são termos pequenos mas não são termos desprezíveis e a prova de que não são desprezíveis é o seguinte rapidamente os astrônomos observaram que Urano não estava se comportando como deveria mesmo levando em conta a influência de Júpiter e a influência de Saturno Urano se move de um jeito diferente aí foi proposta a seguinte conjectura fora além de Urano existe algum planeta que não era conhecido e que não era usado na astrologia que deve estar exercendo a ação gravitacional sobre sobre Urano bom pessoas como Le Verrier e Adams Le Verrier na França e Adams na Inglaterra fizeram as contas essas contas eram feitas na mão com papel e caneta lápis contas penosas com cheias de senos e cossenos mas eles fizeram as contas com a precisão tal que o astrônomo alemão Johann Galle simplesmente apontou o telescópio para o local que eles diziam que deveria estar esse planeta misterioso e descobriu Netuno Netuno foi descoberto é uma apoteose do poder da lei da gravitação foi descoberto via cálculos mais tarde Plutão foi descoberto do mesmo jeito mais difícil porque Plutão é menor mas também foi muitos anos depois os meios de cálculo eram outros então todas essas influências sucessivas tem que ser levadas em conta e é um círculo você tem que ver a influência de Júpiter sobre Saturno depois a influência de Saturno sobre Júpiter sabendo que a órbita de Saturno já não está do jeito que deveria ser porque está influenciada por Júpiter em seguida você tem que ir fazendo aproximações sucessivas e isso leva a tentar escrever a solução exata das equações de Newton que são pertencem ao grupo das equações que não podem ser resolvidas analíticamente e tentar escrever as soluções sob a forma de série em homenagem a um astrônomo sueco Lindstedt elas são chamadas as séries de Lindstedt e na época era tomado como óbvio como axioma que essas séries convergem tem um parágrafo delicioso no livro de Poincaré em que ele explica muito devagar com toda a paciência a diferença entre o astrônomo e o geômetro o astrônomo na hora que escreve uma série sabe que a série converge o geômetro isto é o matemático se preocupa em saber se isso é verdade e ele explica isso com toda tranquilidade tranquilidade essa que a gente deveria usar na sala de aula de cálculo quando falamos de séries convergentes e séries divergentes tudo isso leva a seguinte questão a questão mais importante o nosso sistema solar do jeito que ele existe vai continuar assim muito tempo ela é estável ou vai ou existirão alterações algum planeta vai embora dois planetas vão coligir o que a gente pode dizer sobre isso essa questão é antiga é tão antiga quanto a lei da gravitação e uma das coisas que eu acho extremamente surpreendente é que o próprio Newton a pessoa que nos deu as ferramentas para entender o sistema solar por meios puramente racionais o próprio Newton não acreditava que o sistema solar fosse estável ele estava convencido que gradualmente o sistema ia ficando instável e Deus periodicamente intervinha para arrumar o sistema solar de novo e fazer as coisas continuarem funcionando intervenção divina periódica esse problema da estabilidade do sistema solar motivou muito do trabalho que aconteceu no século 20 nós ainda não temos uma resposta conclusiva existem duas grandes contribuições a teoria de como agora o Arnold Moser foi desenvolvido nesse período Arnold por exemplo tem um artigo que se chama de 1961 que se chama a estabilidade do sistema solar onde ele supostamente prova que o sistema solar é estável mas existe um Epsilon na demonstração dele e o Epsilon da demonstração é menor do que a massa de Júpiter dividida pela massa do Sol que é o Epsilon da vida real então o teorema não se aplica a situação real não se aplica nas condições do teorema e muito mais recentemente trabalho interessantíssimo de um astrônomo francês que trabalha no Bureau de Longitude Jacques Lascar que fez simulações numéricas em supercomputadores simulações que se estendem por centenas de milhões de anos para a partir das equações entender como é que vão evoluir o movimento dos planetas como é que essas influências vão se acumulando ao longo do tempo e eles chegam a uma conclusão surpreendente pelo menos para mim é surpreendente Júpiter Saturno Urano e Netuno são bastante estáveis daqui a várias centenas de milhões de anos eles ainda estarão fazendo mais ou menos a mesma coisa a Terra e Vênus e Marte são razoavelmente estáveis não tão estáveis assim há o risco de algum deles sair da posição em que está e por exemplo sair do sistema solar agora Mercúrio é muito instável vocês podem ter certeza que se voltarem em 100 milhões de anos Mercúrio não vai mais estar lá então há indícios de que parte do sistema solar é estável mas mas não no seu conjunto em 1885 o rei da Suécia da Noruega que na época era um reino unido decidiu anunciar um prêmio para uma grande descoberta em análise matemática superior o rei iria completar 60 anos 4 anos depois e queria marcar o aniversário dele com um prêmio de matemática não é muito comum os reis se interessarem por oferecerem prêmios de matemática então tinha que ter uma razão para isso e a razão é que o autor da proposta Gustav Mittag-Leftler que era um matemático sueco com bastante boa reputação internacional e ainda mais com uma excelente circulação política e social na Suécia e ele influenciou o rei nesse sentido então o rei nomeou um júri presidido pelo Mittag-Leftler e os outros membros eram Weierstrass e Hermitte interessante ler essa história porque o júri inicialmente era para ter cinco membros e a escolha a geopolítica do júri diz para vocês como é que era a matemática da época o plano era ter o sueco para presidir evidentemente um alemão e aqui houve uma certa dificuldade para escolher entre Weierstrass e Kronecker Weierstrass era o orientador de Mittag-Leftler ex-orientador um francês Hermitte orientador de Poincaré e depois teria mais dois membros que acabaram não acontecendo um deles seria ou britânico ou americano e o outro seria ou italiano ou russo isso explica para vocês como é que eram as potências da matemática da época no final por razões de custo e dificuldade de deslocação ficou só com três membros todos europeus e esse júri selecionou quatro temas quatro problemas para os candidatos e a história do prêmio é complicada do início ao fim e para começar o júri mais ou menos antes de tudo começar já tinha decidido quem ia ganhar o matemático destacado da época era o Poincaré ex-orientando de Hermitte por quem vai a Strass tinha um grande apreço e Bintacléfala também e do ponto de vista do prêmio era fundamental que o maior matemática da época concorresse imagina um prêmio que o maior matemática não concorre perde prestígio então eles meio que torceram o braço do Poincaré até ele dizer tá bom eu concorro e ele escolheu tratar desse tema que é o problema do sistema solar o problema da mecânica celeste o problema dos N-corpos o Poincaré não resolveu o problema de fato desde o início ele focou num caso particular que se chama o problema restrito dos três corpos o problema restrito dos três corpos é o seguinte você supõe que tem dois corpos dois planetas dois estrelas que se deslocam em órbita circular em torno do seu centro de massa e depois existe um terceiro corpo no plano e depois existe um terceiro corpo com massa zero quer dizer que ele não influencia os outros dois mas é influenciado por eles que pode se deslocar livremente foi esse tipo de modelo e mesmo sem ter resolvido o problema proposto o júri unanimemente atribuiu a Poincaré o prêmio que era de 2.500 coroas suecas hoje em dia 2.500 coroas não é uma soma muito impressionante mas na época significava mais ou menos dois anos de salário de um professor universitário esse artigo com os trabalhos fazia parte das regras do prêmio o artigo com os trabalhos seria publicado na revista Acta Matemática que é uma das 3 ou 4 revistas mais prestigiosas da matemática ela estava no começo foi fundada pelo próprio Mitak Leffler e naturalmente Mitak Leffler tinha interesse em ter um artigo de destaque como esse na revista um artigo intitulado sobre o problema dos três corpos e as equações da dinâmica então vocês veem uma história um prêmio internacional um rei envolvido uma soma generosa um grande matemático apresenta um trabalho ganha e o trabalho vai sair na revista numa das revistas mais prestigiosas da área o problema foi que a Acta Matemática tinha um sistema de revisão dos artigos de altíssima qualidade o revisor da época era Fragman Lars Fragman que se tornou um analista complexo de destaque existe um resultado chamado princípio de Fragman Lindelof ele era jovem na época trabalhava na Acta gratuitamente como revisor e ele descobriu um erro no artigo de Poncaret escreveu para Poncaret avisou Mitak Leffler Poncaret escreveu de volta dizendo o erro é grave um dos três teoremas principais desaparece e por favor retirem esse artigo errado de circulação quem ficou mais preocupado com isso foi Mitak Leffler que era uma pessoa com uma ótima noção de si mesmo gostava muito da reputação que ele desfrutava e o fato de que o trabalho ganhador do prêmio que ele tinha criado tivesse um erro o colocava numa situação bastante desconfortável Mitak Leffler tinha que resolver a questão rapidamente o pior de tudo foi que ele teve que avisar o júri evidentemente e vai a extraça em particular fez questão de que o assunto fosse bem divulgado tinha que ter no relatório final do júri a informação de que tinha havido um erro no trabalho de Poncaret o prêmio estava sendo atacado internacionalmente por opositores situação muito delicada Bom, Mitak Leffler imediatamente começou usando todo tipo de pretextos a tentar recuperar todas as cópias da revista que já tinham circulado que o erro foi descoberto no finzinho do processo já tinham circulado os artigos e ele escreveu para pessoas inventando desculpas para devolverem as cópias da revista e quase todas foram devolvidas e aí avisou o Poncaret que ele tinha que pagar a impressão da nova revista que custou 3.585 coroas o prêmio mais um ano de salário Poncaret não hesitou um segundo pagou e a nova edição foi impressa e foi divulgada vai as trás já tinha uma certa idade não teve muita energia não teve condição de escrever o famoso relatório final divulgando a questão do erro e Mitaclet por alguma razão esqueceu de escrever também e Poncaret recebeu o prêmio eu disse que quase todas as cópias foram recuperadas não falei que foram todas ele corrigiu o erro e o erro o levou a descobrir a teoria do caos um erro de alguém como Poncaret resulta numa nova teoria é o que isso quer dizer daqui a pouquinho se vocês me pressionarem muito eu conto qual foi o erro o artigo foi posteriormente expandido por Poncaret se tornou uma obra em 3 volumes chamada métodos novos da mecânica celeste foi publicado os 3 volumes entre 1892 e 1899 nesse trabalho em particular Poncaret confirma que as séries de Lindsted em geral são divergentes na época havia a convicção de que se as séries de Lindsted fossem convergentes então o sistema solar seria estável mas nem isso é verdade em todo caso as séries de Lindsted em geral são divergentes e esse trabalho entre os volumes métodos novos da mecânica celeste contém diversos outros avanços que se eu tivesse tempo eu comentaria aqui que vão dar corpo ou dar substância ainda mais substância à teoria de sistemas dinâmicos são trabalhos sobre resultados sobre a existência de óbitas periódicas e a importância de soluções periódicas e sua importância para entender as demais soluções tem um teorema que o Panker chama de teorema de estabilidade que nós chamamos teorema de recorrência o teorema que diz o seguinte numa equação diferencial com hipóteses muito razoáveis quase toda a solução regressa arbitrariamente perto de onde ela começou exemplo se antes de nós chegarmos a essa sala imagina que nós estamos no espaço e não existe atmosfera aqui mas vai ter uma palestra então é necessário colocar a atmosfera aqui dentro dessa sala o pessoal do suporte traz o oxigênio e simplificam o trabalho deles no caso de ficar distribuindo o oxigênio pela sala toda colocam o oxigênio todo aqui mais ou menos onde eu estou aí o que acontece com as moléculas de oxigênio começam a se deslocar e tal daqui a pouco a sala está cheia o que diz o teorema de Panker que o sistema vai regressar arbitrariamente perto do ponto onde começou ou seja em algum momento cedo ou tarde as moléculas de oxigênio vão voltar para cá é bom que não seja durante essa palestra porque vocês vão ficar desconfortáveis e esse enunciado isso que é notável porque a gente estava trabalhando sobre o problema restrito dos três corpos esse enunciado é absolutamente geral para qualquer equação diferencial que preserve que deixe invariante uma medida finita quase toda a solução regressa arbitrariamente e contra intuitivo ninguém acredita que as moléculas de oxigênio vão chegar voltar todas mais ou menos a posição onde estavam inicialmente então isso é parte do trabalho do prêmio que depois foi incorporado aos métodos da mecânica celeste e qual foi o erro de Panker tem que dizer o seguinte eu hesitei muito antes de contar porque existe um respeito tão grande por Panker que nunca ninguém conta qual foi o erro por exemplo uma daquelas cópias que eu falei que não foram recuperadas do artigo errado existe está na biblioteca do INPA mas não é de acesso público inclusive a gente nem conta que está lá então em geral quando tem uma palestra e tal chega na hora e aí qual foi o erro de Panker o conferencista começa a desconversar a inventar desculpas acabou o meu tempo já não dá mais tempo de falar mas eu vou contar para vocês depois de muita hesitação isso aqui é uma trajetória periódica trajetória fechada um dos teoremas de Panker é que a gente chama atualmente teorema da variedade estável é que existem duas superfícies vou desenhar uma aqui são tipo um cilindro essa superfície é formada por soluções que no futuro vão se aproximar cada vez mais da solução periódica e existe uma outra que eu não vou tentar desenhar que tem um papel completamente dual que é formada por soluções que no passado se aproximam da solução periódica são chamadas por que a gente chama de superfícies assintóticas da curva da solução periódica nós chamamos atualmente de variedade estável e variedade instável dessa solução e a gente pode entendê-las um pouco melhor se fizermos o seguinte seguirmos Panker pegamos uma seção transversal não sei se vocês conseguem ver eu estou passando aqui algo transversal um quadradinho transversal a essa figura e nessa quadrada transversal a gente tem a seguinte figura tem a seção transversal tem aqui um ponto que representa é onde a seção transversal corta a órbita periódica depois tem uma curva que é onde intersecta a variedade estável e outra curva que é onde intersecta a variedade instável bom essas curvas são ilimitadas elas continuam para fora e Panker sabia que acontece algo como isso que essa aqui chega perto dessa bom perto ele não sabia mas sabia que chega perto ele pensou bom se chega perto vou fazer o seguinte vou traçar aqui uma uma um segmentinho só para juntar e vou considerar esse domínio que está aqui dentro deixa o tempo passar dá a volta a trajetória regressa e o que é que acontece com esse segmentinho desculpa eu vou trocar as setas aqui para ficar mais intuitivo bom esse segmentinho regressa um pouco mais dentro porque a seta diz que ele se desloca para a direita então esse domínio que estava aqui quando eu voltar volta só que um pouco menor mas isso não pode porque essa transformação do retorno preserva a área ela não pode enviar um domínio em outro domínio estritamente menor então só tem uma saída achou só tem uma saída a saída é que essas curvas estejam da seguinte forma ah desculpa é essa aqui fazendo a figura errada essa aqui então a única saída é que essas curvas estejam assim conectando diretamente ele chamou esse teorema da coincidência das superfícies assintóticas o teorema dele é as duas superfícies assintóticas aquela que é formada por trajetórias que se aproximam da óbita periódica aquela que é formada no futuro e aquela que é formada por trajetórias que se aproximam no passado são a mesma superfície elas coincidem certo? foi isso que não convenceu muito o Fragma e aquilo que o Poincaré não tinha visto é que existe outra possibilidade que é que as duas superfícies se intersectem assim que aquela demonstração nesse caso também falha então isso é possível mas existe outra possibilidade que é que aconteça isso e aí Poincaré sentou para analisar que implicações é que esse tipo de figura teria e numa numa declaração que é rara porque ele era um sujeito tranquilo bastante ponderado ele tem um parágrafo dramático em que ele diz que não existe nada que possa dar uma noção adequada tão adequada da extrema complexidade do problema dos três corpos quanto essa figura aqui eu não vou elaborar isso aqui porque vocês acabam de ouvir falar no assunto mas essa esse tipo de fenômeno é que está por trás de toda a teoria da dinâmica hiperbólica e é considerado é a marca registrada daquilo que algumas algumas obras é chamada dinâmica caótica é esse tipo de fenômeno aqui que o Poincaré descobriu contra a vontade acho que acabei meu tempo obrigado